O momento ainda exige ações preventivas para evitar a disseminação do vírus O cenário preocupa e é agravado pelo surgimento de novas variantes Mesmo com o avanço da vacinação, é fundamental redobrar os cuidados Porque esse vírus veio mesmo, foi para derrubar todo mundo E agora ainda tem essa outra aí, né, essa delta aí Agora vem, agora mata mesmo, porque já matou um bocado e agora está vindo outra Agora imagina se essa outra se instalar igual o coronavírus instalou Como é que nós vamos sobreviver? Porque com esse vírus coronavírus a gente já está passando a situação que a gente está passando Se cada um de nós fazer a nossa parte, com certeza a gente pode combater esse vírus, né Porque está aí nas redes sociais falando como a gente deve se proteger Lavando as mãos, né, usando máscara, entendeu E do jeito que eles falam, a gente fazendo como eles estão falando Com certeza a gente pode combater esse vírus Assim como outras variantes do coronavírus, a delta é caracterizada pelo alto poder de transmissibilidade De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a variante já foi detectada em pelo menos 111 países Por isso, é fundamental o avanço da vacinação Este infectologista esclarece o cenário em torno do surgimento da nova variante Essa variante delta, ela já existe, já foi identificada desde outubro do ano passado Ela surgiu na Índia, né E isso é um processo natural que o vírus apresenta de se transformar para se adaptar melhor ao organismo humano Então, da Índia ela se espalhou para o mundo inteiro Hoje já mais de 100 países com essa variedade E o que é mais importante, ela conseguiu substituir variedades que existiam em certos países Por exemplo, no Reino Unido e nos Estados Unidos e em Israel Ela simplesmente suplantou a variedade que predominava lá E substituiu como a forma dominante de causa de Covid atualmente O especialista também chama a atenção para a manutenção das medidas preventivas É o que sempre foi recomendado É usar máscara, é você não se aglomerar E sempre que for tocar o rosto, lavar antes as mãos ou higienizar com álcool em gel Então, esse não é o momento Às vezes a gente tem que se aglomerar, por exemplo, porque tem que ir ao banco Porque tem que ir a um serviço de saúde Mas nós precisamos ter o cuidado de não nos aglomerarmos em situações fúteis Em situações totalmente dispensáveis, como por exemplo, uma festa Então, esse não é o momento de se expor a esse risco